Quem foi que falou pra vocês? Com a camisa da seleção Representa seu candidato e tudo que ele fez A samboleira guerreira respeita a nossa bandeira Copa nós ganhamos 5 e logo mais sobe em passeio E a tia da rua de cima Liga a tela na esquina Botequinho, Lota Brasil, Jogue Só tem duas opções, então você escolherá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem o ô, 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 ô Bota ele clara, bota ele clara Celeste clara, celeste clara Bota, bota, bota Trouxe o tempo a Jota, um tempo descante Eu fui e vendei a língua que é mais interessante Com a blusa do Corinthians, pode ir para fora do padrão Então você se fudeu, prazer, Matheus Bidu Você tá entendendo, eu vou dizendo, papo é reto A Jota, você é uma letra, eu domino esse alfabeto Não jogo paçoca, porque eu tenho ideia Te mato, depois jogo, sua cabeça pra plateia E o pão vai fluindo Agora eu vou dizendo, você já tá desistindo Aqui você já treme, vai fazer igual Mr. M Tem um rap e não tem magia, aí já já você tá sumindo Você vai virar chacota Vou abrir uma porta pra você trovar derrota Até porque eu faço rima e faço manedota Bagulho é fazer prima, você não tem uma proposta Mano, então façam suas apostas Aposta em quem rima ou quem só fala bosta A rima é muito nega Mas só no que agora a minha rima quer chegar Mano, vou dizendo, tá moscando Tá de óculos pro olho, está disfarçando O que que vem e tá fechando na sessão Depois no cemitério, eu que fecho seu caixão Eu tô de óculos aqui em Taquera Mas eu tenho uma ponte que você não espera Você sabe, acabou o covid e se desespera Se você tirou a máscara, todos viram como era Aí fica triste, todo mundo sente medo Você quer gesticular, então você vai voltar mais cedo E o Sabuão, que paçoca foi vender, falou Ô, é mais barato, mas aí, grita aí Levanta a máscara, se tiver uma votação Se não, não vou te dar uma paçoca, não vou te dar o pão Aí os caras, ele falou Então não te dou um real Ele falou, caralho, sem bebo, não é meu grau Então você sabe, faquia Queria até tomar minha dose Só que você vai morrer Não pra mim, sem pra cirrose Olha a cara dele, que engraçado Viu? Não usem droga pra não ficar desse lado Se você vai, o malu não fica morado Você já tá ligado que você nasceu errado Aí, parceiro, me responde, tá tudo bem Você consegue errar as 90 questões do Enem Você errou de pronome Quando você vai aceitar uma rima no microfone Que foi o primeiro áudio do Alessio Faz encarada aí, faz encarada Faz encarada, por favor Não, não, não Tô dando um idade do século aí, parceiro É baixo Aí, praia de rima Barulho, quem gostou das imagens de sabor Naura Diferentemente, mente, barulho Quem gostou das imagens de ajota Troca até a chuta 3, 2, 1 2 a 1 ajota, hein 2 a 1 ajota E tudo que vai Barulho, quem gostou das imagens de sabor Tem que ser mais um Que só é aquele Para voltar, parceiro Na moral E aí, Zona Leste Você vai ficar pedindo, né? Você? Levanta a mão O cara O bicho vai levantar a mão Boa 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 Se a senhora é essa cultura Como eu amei essa cultura Grita Ripe 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 Se a senhora é essa cultura Como eu amei essa cultura Grita Ripe 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 Barro tem um uu, 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 uu Amém, cara, mata ele, cara Isso é esse cara, isso é esse cara Oh, 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 rá Eu não tenho o que falar, falou que ia arrancar meu ponte Você pode até arrancar, mas quem não vai ser hip hop Sabe por que eu coloco esse seu verso à prova Eu sou Hidra, arranca um, surge três pantinoba Eu não preciso nem do crânio pra rimar mais de você Se não você teria aqui um cérebro pra debater Já que como não tem, isso daqui é um monólogo Se apanha de bem, porque pra mim é um octógono Por isso você não aguenta Se eu não tenho uma parte, você fica todo bravo Achando que é revanche, ele até faz até uma cara debochada Pra poder disfarçar sua face virando piada Que pra mim você não é nada, ter um rima é engraçado Só que quando é verso, que tem que ser provado Você sempre toma um pau, sempre a mesma ideia Aí vai começar, tá mais paçoca pra pateia Vai se foder, você tá gritando, você tá assim, é por quê? Do nada, ele apoiou, ele era cristaleiro Era do forró, apoiou pra mim, quer virar até roqueiro Não vou virar roqueiro Mas na sua cara que eu vou ensaiar o piseiro E arrancar seu pote, mas quem se acostuma Arranquei o meu cérebro e tinha porra nenhuma Se eu vestirei o amoroso, você sabe que meu rap sem máscara ele é contagioso Falou da paçoca que era do salvo Melhor você comer uma que aí tu rima melhor Entende? Eu falo minha canção Ó que fica na sessão Vou fazer aqui na proposta Promoção como eu faço Que leva o cadáver do AJ Sabe que eu não me digo Não me pego no trilho Você só olha seu umbigo Fala que eu faço graça Você aprendeu comigo Mas ainda não, agora é ele que tá rindo Tá sem graça, né, bombão? É isso mesmo Desculpa eu fazer você passar esse veneno Falar a verdade Eu celebrei o Brasil De ginegastação Lá dos tempos da Zil Terceiro 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 Mata esse cara do católico Oh, 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 oh Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Mata ele, cara Oh, 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 oh O Salvo O quer mentir pra ganhar Ele falou que ele me ensinou rimar Aí, Salvo, a única coisa que eu aprendi foi com você Cadê meu copo? Foi a bebê E mesmo assim, você não fez direito Ele falou, falou, come paçoca Pra ter uma tocha perfeita Se não, você nem ia vender essa brincadeira Pra mandar rima boa e a comer a caixa inteira Aprendeu a beber? Você não aprendeu, não Pegou o copo do cara, logo derrubou no chão Tá entendendo o passador falando que eu desenrolo Derrubou a bebida? Você vai lá ver o solo Você fica calminho É beat forró e você não tá aqui sozinho Desculpa, meu parceiro, sabe Nós te eliminamos, te mataram Na melhor forma, ninguém é você de junina Caralho, ele não sabe rimar, olha que cara cabuloso Tocou um beat forró e ele virou todo reboloso Eu não venho rindo por causa do espanto Respeita, caralho, esse é o gole do santo Eu tô reboloso, eu vou te falar É que eu tenho ligado, não sei pra copiar Tá entendendo o passeio? Disse aqui na sessão É forró, hoje eu arrocho Só que ela no chão Caralho Caralho Conheço louco Ela quer mandar a rima dos outros Só quer saber o óbvio se seu verso não se engana Essa rima chiclete só se for banana Sobe estranho nessa banha O bagulho é corrói também no caju e castanha Você tá entendendo o passeio? Já dizem que é ligeiro E no seu corpo eu faço piseiro Ele quer fazer Logo um piseiro, caju e castanha O arrombado Sua cara é meu pandeiro E você tá ligado, cadê? Por que não grita? Só vão gritar se eu virar ele e tomar uma bebida Mas você já tá tomando, aqui no sol, você já tá bebendo Não gritaram porque não foi bom Tô fazendo lua embaixo, minha cara não é seu pandeiro Sua cara é meu atabaque Claro, eu tenho muito tempo, não querendo julgar alguém Não gritaram pra sua, então não foi bom também É isso aí, vamos Você apontar o dedo, eu vou convir meu corói Você volta pra casa cedo Escutou eles gritaram, porra aí é seu fim Botando um tapa na orelha que só tá ouvindo tuir Agora eu vou me ver, acima é a gestão Atacirar sangue frio, que depois tem um quentão Muito barulho, muito barulho Da hora, quebrada, da hora Vamos pra votação, rápido e rasteiro Da forma que aconteceu, certo? Não gostou, palminha, se começou Barulho pra quem gostou, nas imaginas A Jota Computado, diferentemente Barulho pra nas imaginas de Sabuó Jurados em 3, 2, 1 A Jota Para a próxima fase Muito barulho pra nós Überajar sangue frio Está pistou a natação